Salve, salve galerinha do YouTube, mais um vídeo aqui de Fall Guys no canal e hoje fizemos essa skin aqui maneiríssima É um super herói aqui que o Farol criou, é o Super Mucha Lucha Não sei da onde eu tirei isso aqui, mas ficou maneiro essa skin Então vamos já com ela e vamos jogar um show principal, velho Pra dar uma variada, né, variada Estamos jogando em vários modos, mas é sempre bom jogar o show principal também Porque o show principal engloba todos os modos ao mesmo tempo Então vamos de show principal, uma partidinha aqui Fera demais, mais um conteúdo exclusivo do YouTube E o Farol tá dando sangue pra trazer conteúdo exclusivo todo dia aqui, sem falta Então quem tá curtindo, velho, lembra de deixar o like pra apoiar o canal Lembra de comentar pra apoiar o canal também E lembra de divulgar pros seus amigos, compartilha aí, velho Compartilha esse vídeo aí com o seu amigo que você quer que ele comece a jogar Fall Guys Fall Guys vai ficar de graça dia 21, seu amigo tem um Xbox, ele nunca jogou Começa a mandar meus vídeos pra ele, fala aí, ó, mano Vai pegando a manha já, porque quando lançar dia 21 vai ser nóis que vai voar, né, não? É isso, então não tem coisa melhor do que se preparar pro lançamento do Fall Guys Na sua plataforma se você ainda nunca jogou Do que assistindo os vídeos do Farol Vamos nessa Primeira de todas, gira-gira Vou plugar aqui o meu controle que não tava plugado Agora sim, plugamos nosso controle Vamos de gira-gira Farol é pro player de gira-gira, hein Gira-gira acho que foi minha primeira speedrun de todas Então, me sinto muito confortável nesse modo e gostei da skinzinha que eu montei Vamos acelerar Correria, correria, correria Vamos lá, correndo Acelerando E partindo Passamos daqui pra cá De lá pra cá Tá tranquilo, tá favorável Correria braba Correria boa Tomei aqui uma puxadinha, mas tudo bem Giramos pro lado certo Aceleramos, espera aqui a hélice A galera apanhou da hélice Eu sabia que ia rolar isso O Farol esperou a hélice passar na calma E agora já está aqui, ó Junto com a galera, rumo ao primeiro colocado, hein Vamos ver se a gente consegue aqui, ó Beleza? Passou aqui Maravilha Agora correria Ninguém foi pelo meio por enquanto Todo mundo é bundão O Farol dá o pulinho Passa Levanta, levanta, levanta Estamos aqui em primeiro Segurei o cara Ai meu Deus Segurei o cara Saí correndo Acelerei Passei E vamos garantir o primeiro lugar Com um pouquinho de sujeira É verdade Mas Farol Speedruns Segue nós aí Se inscreve aí no canal Essa foi braba Aquela puxadinha ali Só de sacanagem, né Uma leve puxadinha ali Só porque Eu queria pegar esse primeiro lugar Para o vídeo ficar top, velho Vamos que vamos, velho Vamos que vamos, galera Fruta mais fruta aqui Na segunda fase que veio O Farol vai acelerando aqui Tamo bem Tamo rápido E já vamos decorar Aqui tem três peras E duas frutas do conde, hein Três peras E duas frutas do conde O negócio está pegando fogo E a gente tem que ser ligeiro aqui, velho Não podemos dar muito mole, não Beleza Por enquanto está tranquilo Três peras Vou ficar aqui em cima da pera Para não correr muito risco O pessoal ali acabou indo de F, velho O pessoal acabou indo de F O Farol vai correr O Farol vai tentar fazer aqui Um bugzinho legal, velho Vamos ver se eu consigo fazer Um bugzinho legal Não deu certo, velho Tudo bem, depois eu tento São quatro amoras Três cocos E duas pitaias Quatro amoras Três cocos E duas pitaias Na próxima rodada Eu tento de novo fazer o bug, velho Quatro amoras Três cocos E duas pitaias Vamos lá Tamo no meio aqui Quatro amoras Três cocos E duas pitaias Saltitando Correndo Quatro amoras Três cocos E duas pitaias O certo é coco A galera está em cima da mora Vai cair Eu avisei Pessoal da mora caiu O Farol agora vai o que? Está aí correndo Cadê o ventilador? Meu Deus Meu Deus Eu fui fazer o bug Deu muito errado, cara Não acredito Eu nem tenho tempo, velho Vamos lá Vamos lá Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Vamos começar a outra Está vendo, velho? Fica fazendo graça, mano Fica fazendo graça O farol Depois se lasca, mano Ai, que mole Que eu dei, cara Bom, vamos lá Vamos lá Vamos puxar mais uma aqui Não podemos perder De jeito nenhum Nessa próxima aí Porque é a última que eu tenho tempo Para jogar, velho Vou para sair aqui Para a estrada Estou já com o meu tempo Contadíssimo Mas É isso aí, velho Não tenho o que fazer, não Vamos para a próxima Vamos lá, velho Primeira fase da segunda partida Entrando numa fria, velho Vamos lá, vamos lá Vamos ligeiro Vamos ligeiro Que eu estou com pressa Partiu, partiu, partiu Entrando numa fria Também é uma fase Que eu tenho muita Muita tranquilidade, velho Fico muito confortável Nessa fase Tenho boas speedruns Nessa fase Não tem muito segredo A gente sai correndo aqui Saltitando por cima da galera Para não ficar preso No meio da muvuca Estamos aqui entre os primeiros Já desviamos aqui Das primeiras bolas de neve Vem a segunda bola de neve Desviamos também Já estamos aqui Junto com o Ivanzinho Bem na fita E aqui Aquela corridinha braba Saltitando Para ir mais rápido Já saímos na frente De todo mundo Agora é Se taca Levanta Correu Daqui para o meio Daqui pula tudo direto Paraó Dando a letra De como jogar nessa fase Correu Vem aqui pelo cantinho O ventilador não pega No cantinho A gente pula Taca Se taca de novo E é faraó speedrun Segue nós aí Mais um speedrun Nesse vídeo Que está ficando brabo Apesar da nossa Sequelada Olha lá O cara Essa eu não sabia não O cara pulou No meio dos dois E saiu voando direto Legal Legal Saber isso Depois eu vou tentar Valeu a pena assistir Mas vamos para a próxima fase Bora que bora A próxima fase É o bem na mira Bem na mira Com cinco canhões É bom Porque vai mais rápido O farol não pode ser Um dos eliminados Porque se eu for eliminado Aí já era Aí acaba o vídeo Já eliminou três pessoas Tem que eliminar mais seis Vamos lá galera Vamos sendo eliminado Mais rápido O pato tomou Uma pancada gigante Na cabeça E não foi eliminado Quatro eliminados Cinco eliminados Maravilha Faltam mais quatro Pessoal apanhando Aqui Essa estrelinha Vai dar a causar Seis eliminados Muita calma Nessa hora Veio aqui um Senhor planeta Sete eliminados Oito eliminados Falta só um Só mais um Só mais um Vai pegar aqui hein O Cuphead foi embora É Acho que foi o Cuphead ali Tomou uma imansada Na cabeça Já foram eliminados Noves Rapidíssimo Do jeito que o farol quer E agora Seguimos Estamos provavelmente Numa semifinal Aqui velho Pode ser uma final direto Mas eu acho difícil Imagino que vai vir Uma semifinal ainda Bora hein Bora Que Bora Acelera Vamos acelerando Seguimos acelerando Qual vai ser a próxima fase Bloco da salvação Beleza Bloco da salvação Se for É O modo difícil Do bloco da salvação Pode até Inclusive acabar agora Muita gente Acaba ficando No caminho Quando vem o modo difícil Agora se vier O modo fácil Quase ninguém vai ser eliminado Infelizmente Vamos torcer pra ser O modo difícil Até porque eu acho O modo difícil Muito mais divertido Muito mais divertido Então vamos lá Começamos Vamos ver qual vai ser A primeira Primeira veio fácil Tudo bem Primeira vim fácil Opa Agora já veio um difícil Legal Legal Já me deixa aqui Mais empolgado Apesar de que foi bem fácil Ainda né Esse primeiro momento Agora só pelo fato De ter Variações difíceis Dentro Já me deixa Animado Pra talvez Até o final Vim bastante Variação difícil Agora vamos ficar Ligado também né Não podemos dar mole Para o lado De um lado De um lado para o outro Correu Pulou Pulou mais uma Por enquanto Está tranquilo Segue correndo aqui Segue bem posicionado Teve um cara eliminado Aí já Muita calma Nessa hora Desviamos Voltamos Para cá Beleza A mais difícil Mesmo É a última né A última É a mais difícil A última parte Quando vem essa variação Ela dá uma complicada Legal Beleza Passamos aqui Agora correria Para cá Eu acho que se fosse um pouquinho Mais rápido o bloco da salvação Ia ser mais divertido Nossa senhora Pulei errado aqui Quase que fui de F Mas tudo bem Está tudo certo Seguimos Beleza Agora a gente vai saber Se é a variação Mais difícil mesmo É Legal Legal Essa variação aqui Ela é puxada Agora você não pode errar Esse jump Está ligado Beleza Beleza Meu Deus Quase que eu fui de F Nossa Quase que eu fui de F De novo Ih 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 Classificado O Farol Conseguiu se manter Vivo Sem encostar na lama Enquanto acabavam os segundos Deu uma travada Fiquei preocupado Porém Deu para classificar Somos quatro restantes E agora vai ser a final Agora vai ser a final Braba demais Vamos acelerando Vamos acelerando Para essa final Caraca No limite É louco Você é louco Cachoeira Templo perdido Velho Quatro pessoas Para jogar Templo perdido Então beleza Vamos lá Velho Vamos focar E vamos garantir Essa coroa Para esse vídeo Ficar Top Já está bastante emocionante Agora ele errou de novo Vamos reto Vamos reto É reto Tudo reto Tudo reto aqui Tudo reto aqui Ah não acredito Levanta 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 É já era Agora os caras tem que se complicar Ah não deu Pô O negócio baixou Bem na hora Que eu pulei Cara Demazar Ah que pena Mano Que pena GG para o Notting Love Que ganhou aí Bom Ficamos aí com o vídeo Velho O vídeo foi bastante Movimentado Bem emocionante Até o final Não teve a coroa Mas espero que vocês tenham gostado Se gostou Lembre de deixar o like No vídeo Me ajuda muito mesmo E lembre de comentar No vídeo Que também me ajuda muito Eu estou com os comentários Atrasados aí Eu estou sabendo Mas é que a minha vida Está muito correria Eu prometo que eu vou parar um dia E responder todos os comentários Atrasados Então pode comentar aí Que eu vou ler E vou responder seu comentário Eventualmente Hoje não vai dar Mas quer dizer Talvez dê na verdade Vou ver se eu consigo fazer isso No final de semana Matar esses comentários atrasados Para a gente ficar em dia Com a galera do YouTube Beleza Galera é isso Quem gostou É nóis Deixa o like E lembra também de se inscrever no canal O Parol vai ficando por aqui Tamo junto